Na década de 80 e 90, muitos livros de pastores americanos, venderam aos montões aqui no Brasil e ainda vendem. Esses livros influenciaram e continuam influenciando os evangélicos brasileiros e também estão operando uma mudança na cultura evangélica contemporânea. Você está no canal Hora Final e este é o assunto de hoje, livros evangélicos que influenciaram as igrejas, saiba quais são, e quem são seus autores. Nos anos 80, os ensinos da confissão positiva e do evangelho da prosperidade chegaram ao Brasil e mudaram o curso de muitas igrejas. Um movimento de origem americana que tem tido enorme receptividade no meio evangélico brasileiro desde os anos 80, é a chamada teologia da prosperidade. Também é conhecida como confissão positiva, palavra da fé, movimento da fé e evangelho da saúde e da prosperidade. As origens destes ensinos que são questionáveis estão publicados em diversos livros. Esses livros trazem novas revelações além do que está nas escrituras. Seus ensinos não são baseados nas escrituras, mas em revelações pessoais de seus autores. Em forma de protesto, evangélicos queimaram alguns destes livros considerados heréticos. Repudiamos esses livros, que podem sim ser comparados com artes mágicas. Enfatiza, para eles, o material que está sendo queimado, embora seja rotulado como evangélico, não representa o verdadeiro cristianismo. Saibam agora quais são esses livros. 1. Os livros de Kennedy Eguin O americano Kennedy Eguin, considerado por muitos o pai da fé, nasceu em 1917 e faleceu em 2003. Em 1934, Eguin começou seu ministério como pregador batista e três anos depois se associou aos pentecostais. Recebeu o batismo com o Espírito Santo e falou em línguas. No mesmo ano foi licenciado como pastor das Assembleias de Deus e pastoreou várias igrejas no Texas. Em 1949 começou a envolver-se com pregadores independentes de cura divina. E em 1962 fundou seu próprio ministério. Você pode ver aqui no YouTube, vídeos que mostram Eguin ministrando a unção do riso. Nessas ministrações, as pessoas riem descontroladamente, uivam, como se fosse um lobo, outras caem e lançam-se umas sobre as outras. Ele teve algumas experiências marcantes. Após três visitas ao inferno e ao céu, converteu-se a Cristo. No livro Autoridade do Crente, ele conta que conversou com Jesus por uma hora e trinta minutos. Durante sua conversa com Jesus apareceu um demônio em forma de macaco. E começou a atrapalhar a conversa dele com Jesus. Incomodado e vendo que Jesus não fazia nada, ele expulsou o demônio. Então ele perguntou para Jesus, por que o Senhor não expulsou o demônio? Jesus responde, só você poderia ter expulsado, eu não poderia. Se você não tivesse tomado essa atitude, eu não poderia ter tomado. Eguin, afirma que Jesus apareceu a ele fisicamente por oito vezes. Em dezembro de 1952, enquanto eu e um pastor orávamos na cozinha da sua casa pastoral, o Senhor Jesus Cristo apareceu diante de mim numa visão. Disse, vou lhe ensinar a respeito do diabo, dos demônios e dos espíritos maus. Fiquei arrebatado naquela visão durante uma hora e meia, enquanto Jesus me ensinava. Eguin, ensina que a morte na cruz não foi suficiente para expiar nossos pecados. Foi necessário Jesus descer até o inferno, sofrer, ser atormentado por espíritos e morrer espiritualmente. Jesus teve que nascer de novo para apagar nossos pecados. Não foi na cruz e sim no inferno que Jesus fez a expiação pelos nossos pecados. As expressões encontradas com maior frequência em seus livros são, tive uma visão, tive uma visão espiritual rápida, ou o Senhor me disse. Algumas vezes essas visões são de natureza espetacular, a semelhança da vez em que ele foi levado ao inferno três vezes num único dia. Eguin, também alega ter recebido dons especiais de inteligência e presciência. Depois de sua conversão, sua inteligência aumentou entre 30 e 60%, e ele recebeu o dom de uma memória perfeita. Eguin, diz que aqueles pregadores e leigos que rejeitarem seu ensino serão atingidos de morte, como Ananias e Safira, e que a ira divina cairá sobre aqueles que não seguem seus ensinos. O propagador da teologia da prosperidade diz que doenças e problemas financeiros não são da vontade de Deus para o cristão. Mas se o crente fica doente ou passa privações, é porque não tiveram essas revelações que Deus lhe entregou e não conhecem a interpretação correta da Bíblia. Eguin, descobriu que o modo mais eficaz de se orar é aquele pelo qual você requer os seus direitos. É assim que eu ouro, exijo meus direitos. Não precisamos esforçar-nos para ter fé, e sim reivindicar os nossos direitos e tomar posse com ousadia e aquilo que sabemos pertencernos. A doutrina de pequenos deuses, se somos filhos de Deus, somos pequenos deuses. Você não é qualquer um não, você é Deus e pode mandar, decretar, ordenar que as coisas vão acontecer. Sendo você um Deus, você não pode sofrer. É simples assim. O propagador da teologia da prosperidade, Kenneth Eguin, negou a teologia da prosperidade antes de morrer. É isso mesmo que você ouviu, Kenneth Eguin, negou a teologia da prosperidade antes de morrer. Antes de morrer, em 2003, o pregador Kenneth Eguin, considerado o pai do evangelho da prosperidade, corrigiu seus filhos espirituais por terem ido longe demais com a sua mensagem de prosperidade. Ele escreveu um livro honesto com o objetivo de demonstrar suas preocupações e corrigir esses abusos antes de sua morte. No livro Toque de Midas, o autor Kenneth Eguin escreveu, prosperidade financeira não é um sinal da benção de Deus. Se prosperidade somente fosse um sinal de espiritualidade, então traficantes de drogas e chefões do crime seriam gigantes espirituais. As pessoas jamais devem ofertar com a intenção de receber. Eguin, denunciou os interesseiros, principalmente aqueles que ofertam carros para obter carros novos. Ele escreveu, não existe fórmula espiritual para semear um Ford e colher um Mercedes. Ele rejeitou o popular ensinamento de que o crente deve exigir uma taxa de retorno específica sobre o valor da oferta. Eguin, fez as contas e chegou à conclusão de que se essa noção bizarra fosse verdadeira, nós teríamos crentes por aí não somente com bilhões, mas trilhões ou quadrilhões em dinheiro. 2. Bom dia Espírito Santo, é outro dos livros mais vendidos no Brasil. Em maio de 1992, esse livro era o número 1, entre os publicados. Não há no mundo todo um conferencista tão famoso quanto Benin. O ponto alto de suas ministrações são algumas manifestações estranhas que ocorrem. Segundo ele, devido à nova unção que está sobre a sua vida, Benin, constantemente vem ao Brasil a convite de algumas igrejas pentecostais e neopentecostais. Neste ano o pastor americano, Benin esteve no Brasil, vestido como astro, parecendo super-herói. Derruba a todos os que estão à sua frente através de um são que está sobre o seu paletó. Pregou uma palavra simples, vendeu muitos livros e arrecadou muitas ofertas. Benin, já ensinou que são nove e não três, as pessoas na trindade. Benin, diz ter falado pessoalmente com Jesus e com anjos, e até viu o Espírito Santo de forma corpórea. Em um de seus livros, ele ensina que Adão podia permanecer no fundo da água por horas, e podia voar até a lua. E antes do pecado, Eva dava a luz pelo lado. No livro, O Sangue, ele diz que chamou quarenta e nove freiras para participar de uma cruzada e cantarem junto com ele. O hino grandioso és tu. Depois as freiras convidaram Benin para ir ao convento. Ele vai e começa a orar por elas em línguas. As freiras oferecem a hóstia para ele, e Benin participa da Eucaristia. Ele conta no livro que ao tomar a hóstia, ele sentiu um calor como um fogo entrando nele. Então ele se vê tocando em um manto onde estava o corpo de Jesus. Benin também teve a visitação do Espírito Santo em forma corpórea. Conforme ele descreve no livro Bom Dia Espírito Santo. Benin, afirma que, em uma de suas conversas com o Espírito Santo, o Consolador teria implorado para que ele ficasse em sua presença. Quando ele estava orando em seu quarto, o Espírito Santo lhe apareceu em forma corpórea. Sua mãe lhe chama para almoçar. E o Espírito Santo lhe implora. In, por favor, espere só mais cinco minutos. Apenas mais cinco minutos. Benin também ensina que o homem é um pequeno Deus. E afirmou. Eu sou um pequeno Messias caminhando sobre a terra. Benin, e a unção dos ossos. Benin, costuma visitar os túmulos de duas santas mulheres, a Trikulman, e o túmulo da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Emei MacPerson, para receber a unção que flui de seus ossos. Ao ser criticado, In disse que gostaria de ter uma arma do Espírito para explodir a cabeça de seus críticos. Além disso, profere palavras funestas contra aqueles que refutam suas heresias. Agora eu estou apontando meu dedo para vocês com o tremendo poder de Deus sobre mim. Ouçam isto. Existem homens e mulheres no sul da Califórnia me atacando. É sob a unção que lhes falo agora. Vocês colherão o que estão semeando em suas próprias crianças se não pararem. E seus filhos e filhas sofrerão. Vocês estão me atacando no rádio todas as noites. Vocês pagarão em suas crianças também. Ouçam isto dos lábios de um servo de Deus. Vocês estão em perigo. Arrependam-se. Ou Deus Altíssimo moverá sua mão. Não toqueis nos meus ungidos. Defensor da confissão positiva. Indeclarou. Nunca. Jamais. Em tempo algum. Vão ao Senhor e digam. Se for da tua vontade. Não permitam que essas palavras destruiduras da fé saiam da boca de vocês. Você não deve orar se for da sua vontade. Pois estaria decretando a derrota. Faça-se a tua vontade ou a falta de fé. Nossas palavras têm poder. Segundo Benin. Você precisa exigir seus direitos. Determinar. Colocar Deus na parede. A confissão positiva eu determino. Eu exijo. Eu declaro. Eu decreto. Vem do gnosticismo. Nova era. E é muito usado em seitas orientais. Mas os pregadores da confissão positiva citam. Provérbios 18 e 21. Onde diz. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá de seu fruto. Por isso eles sempre confessam bênçãos. Ainda que a pessoa esteja doente. Ela deve dizer. Não estou doente. Não se deve confessar derrota. Eles colocam poder nas palavras. É por isso que sempre ouvimos nas marchas para Jesus. Os crentes usarem a frase. O Brasil é do Senhor Jesus. Como se essa confissão positiva fosse capaz de mudar o rumo de um país e até de nossa vida. Palavras mágicas como. O Brasil é do Senhor Jesus. Teria o poder de acabar com os crimes e a corrupção no país? 3. A quarta dimensão. Autor. Paul Young-Chu. Pastor da maior igreja na Coreia do Sul. A igreja dele tem um milhão de membros. A quarta dimensão é mais um dos livros que trazem fórmulas mágicas para os crentes receberem bençãos. Young-Chu. É mundialmente conhecido por conta dos seus livros e ensinos acerca da igreja celular. Seu alinhamento à teologia da prosperidade é o que ele chamou de quarta dimensão. Que é o ensino de que os crentes podem materializar aquilo que desejam mediante a força do pensamento. De tal maneira que aquela visão na verdade, um ato da imaginação, se realizará no plano material. Em seu livro ele diz que orou pedindo uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Só que Deus não respondia. Um dia Deus falou a ele que não respondia porque ele não estava sendo específico em seu pedido. Depois que ele especificou os detalhes de seu pedido aí ele recebeu. Sim, esse é o seu problema. O problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas. Mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas. Mas você simplesmente pediu-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira nem uma bicicleta específica. Mas será que Deus só responde se você especificar todos os detalhes de seu pedido? Para o pastor, Paul Young Jishu, Deus não saberia o que é o melhor para seus filhos. Certa vez eu vi um pegador que pelo jeito leu o livro Quarta Dimensão. Dizer que o segredo para termos muito dinheiro é começar a visualizar muitas notas de 100 reais. E até sonhar com notas de 100 reais. E se você está pedindo uma esposa, deve dizer para Deus assim. Eu quero uma esposa loira, magra, de olhos azuis e inteligente. Paul Young Jishu, e a incubação de bênçãos. Fazendo uso da confissão positiva, sem ter ainda recebido seus pedidos. O pastor Jishu começou a declarar para as pessoas que já tinham recebido seus pedidos. Eu ganhei uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. Depois do culto, três rapazes me procuraram e perguntaram. Pastor, será que poderíamos ver esses três grandes presentes que Deus lhe deu? Era bastante compreensível que eles estivessem curiosos. Pois essas coisas eram muito incomuns naquela região. A caminho de casa, comecei a me preocupar com o que ia dizer àqueles jovens, quando vissem o meu cômodo vazio. Assim que abri a porta, vi escorrer os olhos pelo aposento desprovido, procurando minha bicicleta, a cadeira e a mesa. Afinal um deles disse, pastor, onde estão? Indagou com expressão de espanto. Bem aqui, repliquei apontando para meu estômago. Deixe-me explicar fazendo uma pergunta. Onde você estava antes de nascer? No ventre de minha mãe. Certo, exclamei. E você já existia antes de nascer? Indaguei. Já. Claro que já existíamos no ventre de nossa mãe. Mas ninguém podia ver vocês. Sorri. E lhes disse qual era a minha condição naquele momento. É, estou grávido também. Estou esperando uma cadeira, uma mesa e uma bicicleta. Ora, pastor, então o senhor está grávido? Disseram rindo. Então espalhou-se pelo bairro a notícia de que o pastor da igreja local estava grávido. E quando eu passava, as mulheres olhavam para mim e riam. As criancinhas vinham colocar a mão em meu estômago para ver se sentiam ali a bicicleta. O pastor, Paul Young-Gishu, também ensina que Deus jamais se apresenta ao mundo com poder a não ser que a se manifeste através de sua vida. Você é o canal. Você tem toda a responsabilidade. Se não desenvolver sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado. Deus é tão grande quanto você lhe permitir que o seja. Ele também é tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Muitos pregadores da teologia da prosperidade, também expressam esta noção de que Deus está, de fato, limitado pela vontade humana. É surpreendente a ousadia do autor em diminuir Deus dessa maneira. Chu é severamente criticado por muitos pastores, que identificam essa prática, com o xamanismo e filosofias coreanas. As acusações fizeram com que as Assembleias de Deus da Coreia suspendessem sua ordenação temporariamente até a investigação, que concluiu que suas crenças eram nada compatíveis com a Bíblia. Existem outros livros que também trazem verdades misturadas com mentiras, como por exemplo, o livro A Cabana. Esse eu não vou comentar porque não cheguei a ler. Mas segundo algumas fontes o livro A Cabana também contém heresias. Mas, existem livros bons que eu li e recomendo, pois eles me inspiraram a fazer este vídeo. No Brasil, três obras significativas foram publicadas em 1993. O Evangelho da Prosperidade, de Alain B. Pierat. O Evangelho da Nova Era, de Ricardo Gondim. Supercrentes, de Paulo Romero. Erros que pregadores não devem cometer, de Ciro Sanches e Bordi. Agora você já sabe, a origem das principais heresias que entraram na igreja nos últimos anos e mudaram a cultura evangélica contemporânea. Além de ajudar o canal. Se tiver muitos gostei, eu farei mais vídeos sobre o assunto. Então clique em gostei. Compartilhe se não se inscreveu. Aproveite agora e se inscreva. Deus abençoe e até o próximo vídeo.